É apresentar desculpas dizendo que não tem dinheiro para empreender. A pessoa sabe que o projeto é viável, até acredita no bom funcionamento, no retorno, o quanto ele tem que investir, sabe também o quanto tempo vai levar para começar esse dinheiro entrar no caixa. Ele acredita que existe um mercado definido, um mercado crescente, existe pessoas procurando por produto, mas afirmar que falta dinheiro para implantar, para começar a fazer o seu projeto, eu particularmente não acredito. Sabe por quê? Porque existem fontes que podem estar financiando o seu projeto, como por exemplo, existem recursos do governo federal, existem programas governamentais que não só emprestam dinheiro para você começar, como também garantem a aquisição desse alimento. Se a sua área é pequena, você pode estar começando, claro, com um projeto pequeno, não custa caro, porque eu já mostrei para você, então basta realmente iniciar. Se aparecer dúvidas, se você tiver muitas outras dúvidas, você pode estar comentando e que com certeza eu vou lhe responder e vou fazer até mesmo tutoriais, vídeos para auxiliar você nesse passo a passo, nessa caminhada. E você vai estar assessorado com muitas informações boas e importantes para o seu dia a dia. Continue conosco, continue nos assistindo e divulgando também essas informações. E aí